As atividades-chave são necessárias para oferecer e entregar as propostas de valor aos clientes. As atividades-chave poderão ser definidas como as atividades mais importantes que um jovem empresário rural deve fazer, para conseguir que o seu modelo de negócio funcione. Tal como os recursos-chave, as atividades-chave são necessárias para criar e oferecer propostas de valor, chegar aos mercados, manter relações com os clientes e obter rendimentos. E tal como os recursos-chave, as atividades-chave são diferentes umas das outras, dependendo do tipo de modelo de negócio. As atividades-chave podem ser categorizadas da seguinte maneira. Produção, resolução de problemas e plataforma ou rede. No caso da produção, estas atividades dizem respeito à concepção, design, fabricação e entrega de um produto em quantidades substanciais e ou de qualidade superior. A atividade de produção domina os modelos de negócio das empresas transformadoras. Na Quinta das Lavandas, a atividade-chave é a produção de lavanda. Nesta Quinta, em pleno Parque Natural de Serra de São Mamedo, estão plantadas cerca de 6 hectares de lavanda. A principal finalidade da produção das lavandas é a produção de óleos essenciais e a elaboração de produtos tradicionais, resultantes dos derivados da lavanda. Para além desta atividade, a Quinta das Lavandas dedica-se a outras atividades para complementar o seu modelo de negócio, como seja o turismo rural, produção de hortícolas, olival e vinha, atividades lúdicas e a realização de visitas à Quinta, onde é proporcionado aos visitantes um passeio pelos campos de lavanda, uma breve explicação sobre o cultivo da mesma e a ida à destilaria, bem como uma visita ao Jardim das Lavandas, onde se encontram cultivadas mais de 40 variedades da espécie. Quanto à resolução de problemas, as atividades-chave deste tipo procuram encontrar soluções novas para os problemas individuais dos clientes. Organizações de serviços são tipicamente dominadas por atividades de soluções de problemas. Os seus modelos de negócio pedem atividades tais como a gestão do conhecimento e a formação contínua. No projeto da jovem empresária rural Nathalie Durel, a Quinta do Cavalo, a resolução de problemas de cada cliente é a atividade-chave do negócio. A Quinta do Cavalo, nas azanhas do mar, é um espaço de terapia e de coaching, que atua com consultas diárias ao nível individual, familiar, de casais, grupos e empresas. Através da ajuda de cavalos, desenvolve-se a equinoterapia, onde existe a conjugação das qualidades e capacidades naturais do cavalo, com as habilidades e a experiência de um terapeuta ou coach. O método KIDEN é uma técnica inovadora em Portugal, que promove uma interação com cavalos para ajudar as pessoas a serem mais harmoniosas e a vencer os medos. A Cindy e o Obelix estão prontos para mais uma sessão do método KIDEN, uma técnica com cavalos na procura de respostas positivas para os medos de cada um. Bernardo é uma dessas pessoas que vem à procura de maior segurança para avançares. Um jovem, que está no início da carreira profissional, que nos procurou para ser ajudado com o projeto de início de profissional, que quer criar uma pequena empresa, está com muito medo, porque neste momento, como sabemos, estamos na situação da crise, então está com medo de avançar. Talvez, sem experimentar, seja um pouco difícil de perceber. Os cavalos funcionam como espelho do comportamento humano, obrigando a uma tomada de consciência, muitas vezes dolorosa. Na área da saúde mental, os resultados têm sido excelentes. A ideia é ir mais longe nesta novidade tão na moda, que é o coaching. Stress, hiperatividade, comportamentos aditivos, falta de confiança, são algumas das áreas em que este método, em comunhão com a natureza, tem dado bons resultados. Em 5 sessões, são alcançados os resultados equivalentes a 25 sessões de psicoterapia convencional. Este setting e esta experiência do método KIDEN e o trabalho com os cavalos é fácil e é rápido, porque nós estamos a vivenciar e a experienciar. E quando nós fazemos e experienciamos, mais facilmente, e somos envolvidos, mais facilmente nos entra dentro de nós e mais facilmente nós transportamos isto para o dia-a-dia das nossas empresas. Na pinta do cavalo, nas asanhas do mar, vivem em total liberdade 5 pónens e 4 cavalos. Os modelos de negócio concebidos com uma plataforma como recurso-chave são dominados por atividades-chave relacionadas com plataformas ou rede. Redes, plataformas de encontro, software e até marcas podem funcionar como plataformas. As atividades-chave desta categoria dizem respeito à gestão da plataforma, ao fornecimento de serviços e à promoção da plataforma. Neste âmbito, pode-se destacar o projeto Casas Brancas, plataforma web que surge da necessidade de organizar, numa oferta integrada e selecionada, os bons exemplos de iniciativas turísticas da região da Costa Alentejana e Barlavento-Algarvio. Com preocupação em representar os vários tipos de oferta existente, esta rede integra alojamentos rurais, restaurantes e atividades de natureza numa oferta diversificada ou tanto por critérios de qualidade exigentes, isolando pelo respeito e satisfação integral do cliente e pela promoção da qualidade turística da região. Legenda Adriana Zanotto